Olá você da Imagem TV, a gente fala direto do Ginásio dos Portes, Jones Minosso, aonde acontece hoje pra você que curte aquele vôleibol, Rio do Sul e Osasco. Rapaz então, e olha lá e a bola rolando, o primeiro saque, atenção, levantamento, continua, trabalha a equipe do Osasco, defesa, primeiro ali já hein, olha que defesa bonita né irmão. Boa defesa da levantadora, dois times bem posicionados dentro de quadra, cobertura funcional, bola dentro, primeiro ponto da partida para a equipe do Osasco Nestlé. Rio do Sul não faz bloqueio, ela peca pelo fundo de quadra, é bem fraco o time do Rio do Sul tecnicamente, acho que confere isso aí né. Rio do Sul ainda não conseguiu, na verdade, conseguiu encaixar o seu jogo, a partir do momento que conseguiu encaixar o jogo, ter uma posse de bola com o saque, dez vezes, é impossível a gente errar dez vezes, eu acredito que agora a gente vai fechar o sete. Lá vai a Danilis novamente pro ataque, defendeu o número 10, a camisa explorou, final, final de segundo sete, sete, desse Rio do Sul, 25 a 14, 27 minutos de jogo, aqui no Jornos Minosso, as equipes se invertendo de lado. Só que agora eu não sei se ele não comprometeu a partida, nós estamos no saque ali ó, bola vai passar de graça, se cair, fecha o placar. Fechou o placar, 25 a 21, 35 minutos de jogo, terceiro sete, eu acho que ficou devendo o seu Adair Ramos ali, meu amigo Daimon. Que ela tem, que é de um técnico muito, muito, muito inteligente, muito estudado, o Spacer, tem um trabalho fantástico. É guerreiro. Não é daqueles técnicos que se entrega fácil, estudou muito, muito, com certeza, muito vídeo, muita tática. E fez o que mais, provavelmente, ele deve ter pensado, roubar um ponto de Osasco. Agora o tie break, tudo pode acontecer. Pois é, a equipe, agora sete a seis, no saque, a equipe do Rio do Sul vem de graça, ponto de graça pra nós, a Lu sacando, faz lá, vai pedir o oitavo ponto, é o oitavo ponto, agora é a toca técnica, vão trocar de lado as duas equipes e o torcedor vai junto, né Daimon? A gente vai na força mesmo, deu, achou a mão de fora e conseguiu fazer o ponto. Vamos torcer pro Rio do Sul, pôr o saque em jogo e o bloqueio encaixar agora. E foi ela pra forçar essa bola, essa bola ainda pegou na rede, lá vem o contra-ataque, acabou, acabou. A equipe do Rio do Sul chega ao décimo sexto ponto, que esse balança o Jones Minosso, balança o Jones Minosso, vitória a três setes a dois, três setes a dois e o Rio do Sul vence o jogo, Daimon. Então, parabéns, parabéns ao Spencer Lee, parabéns à torcida e hoje, como não tem nada mais a dizer, só dizer sim pra elas, parabéns, jogaram muito e pra mim hoje, decisivo foi o Spencer Lee e a Heloisa. Parabéns pros dois, um grande trabalho, parabéns à torcida de Lages pelo espetáculo. Damasceno, consegue alguém pra nós aí do torcedor, alguma das jogadoras, é com você agora.